Olá a todos, Astronauta de Boteco com mais um conteúdo para vocês. O vídeo de hoje, o relato é o seguinte, ao balançar a TV, ela faz alguns barulhos como se estivessem em peças soltas, né? E conforme vocês já podem ver, tem algumas aureolas brancas, ó. Isso é bastante perceptível, parece até o flash da câmera, mas não é, tá pessoal? Essas aureolas aqui, conforme eu estou apontando, isso daqui é defeito no barramento de LED, tá? Não sei dizer a condição interna do aparelho, a gente nunca sabe, né? Essa TV há muito tempo está parada no meu depósito, está funcionando tudo, né? Obedece o controle, está tudo certinho, tem áudio, só que a questão no caso em passe é essas aureolas, que fica tipo até meio que ruim assistir, né? E a qualidade da imagem, ela sempre fica escura, né? Conforme vocês estão observando aí, tá? Isso aqui, basicamente, é a lente do LED que caiu, né? Então pelo barulho que ela faz, eu vou tentar aqui mostrar para vocês, talvez, talvez fique parecido com o barulho dos cabos dela que estão conectados. Então aqui vocês já têm uma noção, né? Esse é o barulho das peças internas, né? Bom, aqui eu vou abrir, vou mostrar a manutenção para vocês, a princípio eu acredito que seja só barramento de LED, mas possivelmente, no caso das aureolas, é por causa das lentes que caiu, ou até mesmo porque o pessoal trocou individualmente, porque eu não sei se esse aparelho já foi mexido ou não, né? Então um dos pezinhos, inclusive, eu observei que está quebrado, né? E não sei se foi colado, enfim, na carcaça, o que foi que foi. Um dos pezinhos que está quebrado aqui, pessoal, eu já removi os parafusos. Ele até que saiu fácil. Ó, o pezinho está quebrado, colaram torto e colaram junto na carcaça lá. Aqui dá para passar uma espatulazinha, né? Acredito que já foi feita a manutenção anterior nesse aparelho. Eu comprei de olho fechado. Vamos ver se dá pé, né? Aqui já mostra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Primeiro uma inspeção visual. Estou aqui fazendo uma inspeção visual nesse aparelho aqui. Eu não vejo nada de correção, alguma solda que foi refeita, alguma coisa assim, né? Na hora de eu montar é só recolocar tudo conforme a ordem que você foi tirando, tá, pessoal? Não tem erro, é bem corvado, eu jogo rápido. A gente já remove muito cuidado aqui, no caso, com essa deconzinha aqui, tá, pessoal? Porque ela é bem franjosinha. Se eu puder no escopo lateral, esse display, no caso, é colado, tá, pessoal? Não, a princípio é só. É que nem tudo a gente recorda, né, pessoal? A gente vai display. E agora vai que vai, ó. Tinha um ladinho, um cantinho. Observa o outro. O fio do meio saiu. Agora é mais barbáido, porque a gente não corre risco de estar minimificando nada, né? E da mesma forma que tira, você recoloca de novo. E que é questão de paciência, né? A pior parte era o display em cima. Agora a próxima pior parte é colocar o display de novo, né? Porque é uma intenção concluída. Então, aqui, na mesma ordem que você tirar, você recoloca. Aí, ó. Todos. Todos. Exatamente todos soltos. Todos. Era isso aqui que fazia o barulho de lá, ó. Lembra? Ó. Exatamente todos os LED, tá sem as lentes. Deixa eu ver o barulho de lá que ele mostra a fonte, todos com a esquerda. Só que o barulho de lá que ele não precisa tirar as placas de baixo, né? E consegue fazer a manutenção de barulho. Agora ele tem que tirar tudo, né? Tem umas TV que tem. Aí ele tira tudo. Vou ter que virar e tirar as placas. Vai ser trabalhoso. Dá pra passar aqui que não tem componente por cima. Antecipando o processo, eu desvirei aí, pessoal, tá? Eu quero mostrar um viso pra vocês. Essa TV, esse modelo em específico, tem com duas barras. Sendo quatro LED por barra e seis LED por barra. Como também tem três barramentos, conforme esse aqui, né? Com quatro LED por barra e também seis LED por barra. Então, vocês têm que ficar espertos. As características do aparelho. De forma de agilizar aí, já dei até uma raspada. Arranquei as barras, conforme vocês viram aí, né? Tá? A maioria do adesivo ficou nelas mesmo. Vou ter que tirar esses conectorzinhos que eles estão esfarelando, quebrando. Já estão amarelar. E aí eu vou estranhar direto, no caso, no barramento. A embalagem do pessoal lá também, né? Jamais vista aí, ó. Super bem embaladinha. Tá? Então, aqui também tem mais um códigozinho. E esse aqui é o mesmo conector, ó. Padrão da original. Aqui que eu me refiro, pessoal. Ó, meu dedo cruzando atrás, ó. Você só recorta, no caso, um quadradinho ali, ó. Pra poder dar o encaixe da barra e o nivelamento lá, ó. Azul seria positivo. Só que como eles estão em série, então ele entra azul positivo. Faz toda a barra, faz toda a barra, faz toda a barra e volta negativo aqui. Vai testar todos os barramentos de uma vez só, ó. Aqui negativo, pega o primeiro lá, que é o positivo, e testa todas as barras de uma vez só. Pra gente ver o que vai dar aqui no resultado final. 99.3.2. Vai aumentar o consumo. Ó, aumentou. 100 volts. 100.1. 100 volts, na verdade. Não tem lado. Conforme a gente tirou, a gente coloca. Aí, ficou. Extremo importante, tá, pessoal? Tem gente que não dá bola, não. Por isso que eu já coloquei os inteiros já nas pontas. Ó, os outros estão quebrados. Vou ter que ver quem é quem aqui e colar eles. Tá na mão, todos colocadinhos. Da mesma forma que saiu, a gente volta com os defletores aqui, ó. 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 O que vai tá certinho, sempre cuidando do aconzinho embaixo lá. Já tá falando daí, ó. Ó. para não umedecer os defletores de baixo, é só tirar essas bordinhas de sujeira que fica do ar, olha. Agora a gente vem com... Aqui é a hora da verdade, foi para o lugar. Agora a gente vira de ponta cabeça, o capricãozinho já vai lá, olha. Então aqui a gente tem a fonte, vamos pôr no lugar, a fonte principal. São nossos do ofício, errar é humano, errando que você aprende. Sempre cuidando para não machucar o baconzinho lá. Com carinho vai colocar. É assim mesmo. Pessoal, eu verifiquei todas as tensões, tá? Negativo e positivo lá do setor drive que vai para os LEDs, como também da placa fonte que vai lá para a principal. E está tudo ok. A princípio aqui também os sinais, todas as coisas relacionadas, no caso o funcionamento aí da placa principal, está tudo ok. Então agora que foi substituído o barramento, vou deixar para vocês aí o modelinho específico do aparelho. Passar um toninho que está meio encardido essa carga que caça de trás. Esses pezinhos eu vou botar só para mostrar o teste final para vocês aí, pessoal. O resultado, né? Mas eles vão ser descartados até pelo fato de estar quebrado, né? Provisório aqui para vocês. Ligamos, carregou os capacitor, inicializou, não tem mais aquela mancha na tela que tinha antes. Já vou botar direto na rede, só vou tapar aqui por questões de direitos autorais, tá pessoal? Então vou deixar aí, ó, imagem nítida, cristalina, tá? E era isso. Então vou botar agora o HDMI dela e aí mostrar para vocês do canal daí. Então tá aí pessoal, tá? Tirei de lá, vamos colocar no HDMI. Ele já vai entrar direto. E era isso aí pessoal, tá? Então além do canal, tudo funcionando certinho. Aqui, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí dos conteúdos que a gente gera no canal, tem uma infinidade de coisa bacana aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fico por aqui. Grato a todos que visitam o canal. Não deixa de se inscrever, dá aquele like, comenta, curte, compartilha com os amigos, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Dúvidas, comentarei, retornarei o mais rápido possível a todos vocês. E um forte abraço a todos aqueles que de uma maneira ou outra fazem parte aí da família Astralta do Boteco. Valeu! Fum!